Fala turma bonita, sejam todos bem-vindos ao meu canal. O destino de hoje, como vocês já viram aí na descrição do vídeo, foi para a Bahia Formosa. Essa cidade maravilhosa, encantadora, fica no litoral sul do Rio Grande do Norte, a convite da pousada Flor do Caribe, hoje vou mostrar para vocês um passeio super radical de buggy. Vou levar vocês para conhecer a Lagoa da Coca-Cola, que é muito conhecida, muito falada. Gente, o lugar é lindo demais. E olha só, tem dica de gastronomia para vocês quando virem para cá, gastar pouco e se alimentar bem. Então vamos embora, cola aqui nesse vídeo, não se esquece de deixar seu like, não se esquece de me seguir no Instagram. Vamos embora, que tem passeio de buggy aqui em Bahia Formosa. Se liga! Olha, vamos dar início à nossa adrenalina, né? Passeio de buggy. E o cara que vai acompanhar a gente nesse passeio é o Edinho, tá? Ele, gente, que manda, que comanda aqui os passeios de buggy aqui em Bahia Formosa. Não é isso, Edinho? É isso. É, a gente vamos fazer um passeiozinho, um passeio show, né? Na praia. Depois vamos na Lagoa da Coca-Cola, que é no meio da mata, né? Você passa dentro da mata, curte a mata, né? E a Lagoa da Coca, dá um banhozinho legal. A pergunta que não quer que ela dura mais ou menos quanto tempo esse percurso todo para fazer o passeio completo? O passeio completo é em torno de duas e meia a três horas de passeio, entendeu? Mas às vezes a gente dá um passeio mais comprido, mais um pouquinho. Pronto, minha gente, você está querendo fazer esse passeio. Eu vou deixar aqui o contato da pousada, que a gente está com uma promoção nesse mês de avião. Vem para a pousada, fica hospedado e ganha o passeio de buggy, incluso, né, Edinho? Incluso, é. Simbora, entra em contato com o Júnior, vou deixar o contato dele aí. Agora vamos embora para o passeio? Vamos lá, vamos lá. Vamos embora. Adrenalina e aventura aqui em Bahia Formosa. Show! Nossa primeira parada é aqui no Mirante, tá? Vou mostrar aqui para vocês. É uma parte mais alta aqui. E olha só, gente, que coisa mais bonita. Essa paisagem é incrível. Vocês têm que conhecer em Bahia Formosa. Olha para cá. O lugar é sensacional. Vou botar o boné para me proteger do sol. Só hoje não está brincadeira. Mas olha que coisa linda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Chegamos na famosa Lagoa da Coca-Cola, meu amigo. O nome já diz tudo, né? Por causa da cor d'água, né? É, é. Essa coloração dessa água aqui é porque ela contém ferro, iodo e caro mineral. E também a raiz da mata e as folhas e o junco. Dessa coloração todinha da Coca-Cola, da Lagoa da Coca. Vale a pena conhecer, gente. Fazia tempo que eu queria conhecer essa lagoa. Vou mostrar aqui para você a tonalidade da cor d'água, velho. Você está brincando. Turma, olha a cor d'água. Nossa, aqui. É isso aí, nosso passeio aqui. Buggy. Show termina aqui na Lagoa da Coca-Cola. Galera, eu vou fazer só uma observação aqui, que o Juninho falou. Que para entrar aqui no acesso da Lagoa da Coca-Cola, só entra bugger, né, Juninho? Só passeio, só fazendo passeio. Essa lagoa aqui, ela é fechada, privada. Então o dono, ele só libera para os passeios de buggy. Não vende nada aqui, é só curtir a natureza. Show de bola. É isso aí. Tudo pela preservação da natureza, então. Se você quiser ir para cá, traga sua água, traga sua fruta. Lembrando de trazer um saquinho de lixo, tá? Para não poluir o ambiente. Vamos embora.